Meio dia, 19 minutos, este é o Mesa para Dois Brasília, comigo, Ariane Bittencourt, vamos juntos e juntas por aqui até as duas horas da tarde. Você ouviu Tudo Pode Mudar, antes teve Não Precisa Mudar com o Ivete Sangalo e antes ainda Roupa Nova com Amar É. Agora a gente fala de um assunto muito bacana que eu prometi no comecinho do programa de hoje, meditação. Quem chega para conversar com a gente ao vivo e já está aqui no nosso estúdio é a Bruna Moreira, ela que é a coordenadora regional do Distrito Federal da Instituição Sem Fins Lucrativos Arte de Viver. Bruna, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Ariane e todos os ouvintes, muito agradecida, realmente agradecer essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do trabalho que a Arte de Viver vem fazendo através do mundo. Muito bacana receber vocês por aqui. Bruna, a gente vai ter um papo um pouco mais amplo sobre uma programação bacana da qual vocês estão participando de hoje em diante, mas vamos tentar ampliar um pouco. É meditação, acho que muita gente que está nos acompanhando agora é hora do almoço, trânsito, muitas vezes aí complicado, cheio de obras, não anda, enfim. A gente vive numa geração muito ansiosa, muito estressada, com muitos estímulos que nos levam a intensificar ainda mais esses sentimentos. Muita gente busca e encontra melhora na terapia, em alguns remédios, mas muita gente talvez gostaria e poderia encontrar alguma solução na meditação, não é isso? Com certeza, é uma possibilidade de a gente desacelerar desse ritmo que é tão intenso, tantos estímulos que a gente recebe o tempo todo, até dormir fica mais difícil. Sem dúvidas. Então, a gente deitar na cama e ver um turbilhão de pensamentos, a meditação faz esse trabalho de ir clareando, ir desacelerando. E pode-se ter a ideia de que apenas quem já é tranquilo, apenas quem consegue ficar sem pensamentos, esse seria o caminho pra essa pessoa, mas, na verdade, justamente pra quem tem o dia muito agitado, a meditação, né, momentos de pausa no dia, são fundamentais pra conseguir manter uma sanidade, né, um pouco mais agita. Ô, Bruno, o que que é a meditação? De repente, quem tá nos acompanhando tem uma visão romantizada ou até equivocada mesmo, não é? De, do que que é, quem pode fazer, qual que é o contexto, você tem que se sentar ali com as perninhas cruzadas, equilibrar as mãos sobre os joelhos, num lugar completamente silencioso, afastado. Do que que a gente tá falando exatamente na prática, quando a gente ouve falar sobre a meditação? Então, Ariane, é, a gente, eu tava mencionando, né, que a gente tem essa ideia de que meditação é não pensar em nada. De que é realmente tá com a mente totalmente vazia, mas se você recebe tantos estímulos no seu dia a dia, como que você vai parar e esperar que, de repente, vai sumir tudo, né? Então, na verdade, as técnicas, né, que a gente ensina na instituição Arte de Viver, de meditação, de respiração, que é um ponto muito crucial também pra gente falar sobre respiração daqui a pouquinho, mas é esses momentos que vão dando possibilidade daquilo dali ir diminuindo, né, daqueles pensamentos irem diminuindo, chegar a um ponto que a gente fala assim, na verdade, a meditação é como você observar nuvens no céu. Tá. As nuvens, elas vão tá ali, elas passam, não tem controle sobre isso, assim como os pensamentos passam na mente, mas você não fica preso a elas, você é apenas observar. E aí, nesse contexto, você pode desenvolver as técnicas da meditação de uma forma individual, você pode fazer isso dentro de uma coletividade, de um grupo? Grupo sempre ajuda, né? Na instituição Arte de Viver, a gente tem esses encontros coletivos, uma vez por mês a gente realiza uma meditação que já é bem conhecida, assim, difundida em Brasília, a gente fica bem orgulhoso disso, que é a meditação da lua cheia, atualmente ela acontece no pontão do Lago Sum, uma vez ao mês. É uma oportunidade das pessoas terem o primeiro contato com a prática, com a experiência da meditação, tirar alguns mitos também. Mas, através dos cursos, a gente passa ferramentas e depois dá um acompanhamento, uma sequência. Legal. E você falou da respiração, aonde que entra a respiração nessa história? Sim. É algo muito intuitivo. A gente mesmo, quando vê alguém muito irritado, tendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, de raiva, a gente, instintivamente, já fala para a pessoa respirar. É, calma, respira. Exatamente, exatamente. Então, é algo que a gente já sabe que funciona para o nosso corpo. Só que, com o dia a dia, a nossa respiração vai ficando cada vez mais e mais curta. Então, é preciso ir recuperando essa capacidade de encher todo o pulmão, de realmente respirar profundo e sentir alívio fisiológico, né? Você sente já uma liberação de tensão do seu corpo, relaxa os seus músculos, relaxa o seu sistema nervoso e você vai conseguindo recuperar a sua calma. Muito bom. Bruna, a gente tem, e por isso esse é um dos motivos da nossa conversa hoje também, digamos, um convidado super especial aqui em Brasília que vai participar de uma série de eventos que podem ajudar aí os brasilienses ou a conhecerem, terem o primeiro contato com a meditação, com as técnicas ou mesmo a aprofundarem aquilo que eles já conhecem. Conta um pouquinho mais sobre esse visitante. Sim, é o nosso instrutor internacional, Aditya Mahajan. Ele está vindo num tour pela América Latina. Ele coordena, junto com a esposa dele, o Centro do Canadá. Então, eles são diretores lá do Centro do Canadá e estão vindo para... Chegando hoje, na verdade, eles chegam hoje aqui em Brasília. Vamos recebê-lo com uma palestra na Embaixada da Índia, às 17h30. É uma palestra aberta, gratuita. Você só precisa se inscrever para a gente ter controle dos participantes, da quantidade de pessoas. Então, tem o nosso Simpla Arte de Viver. Você pode pesquisar lá e encontrar esse acesso à palestra. A gente vai falar sobre como que o Yoga pode ser essa ferramenta para trazer paz. Aqui, através da paz de a mente de cada indivíduo, a gente pode, sim, conquistar uma paz mundial. Então, isso é um pouquinho do que vai ser dito hoje. E depois a gente vai ter a meditação da Lua Cheia também acontecendo hoje, na presença do instrutor Aditya, que já está há mais de 20 anos, nesse trilhar de ensinar essas técnicas, ensinar esse conhecimento de passar para as pessoas como ela pode ter, por responsabilidade dela, por compromisso dela, com autonomia, ferramentas na mão para poder aliviar estresse, aliviar ansiedade. As palavras que você disse, que nem são muito... Imagina, ninguém nem sabe o que isso significa. E também para a gestão emocional. É um ponto muito chave da gente ter essa inteligência emocional, da gente se fortalecer por dentro. Realmente ser o indivíduo mais forte. A Arte de Viver faz um trabalho muito incrível, humanitário, é uma das maiores em base de voluntariado do mundo. Hoje já estabelecida em 180 países. Então, assim, é um ponto chave que a gente gosta de trazer, de reforçar os valores humanos. É para a gente se sentir bem, feliz, com sorriso no rosto. Muito bom. Olha, eu vou reforçar aqui o serviço, então, e se eu estiver errada, a Bruna me corrija. Hoje tem essa palestra às 5h30 da tarde, lá na Embaixada da Índia. Quem quiser participar é de graça, mas tem que ali retirar o ingresso de forma simbólica pelo Simpla do Arte de Viver. Depois, às 7h30 da noite, tem a Meditação da Lua Cheia, lá no Pontão do Lago Sul, Meditação Guiada. A partir das 7h30 da noite, entrada gratuita, é só chegar. E aí, de amanhã até sábado, tem um curso, que aí já é um outro esquema, mas que também pode ser voltado para iniciantes. Sim, todos esses eventos, eles não têm nenhum pré-requisito, não precisa de nenhuma experiência prévia. A pessoa que está começando ou que já tem alguma experiência, ela pode vir participar. As técnicas vão ser novas porque são exclusivas da Arte de Viver. E de amanhã até sábado, a gente tem esse curso Premium. O curso Premium, ele é um curso de ensina as técnicas de respiração e de meditação, são as duas principais técnicas que a Arte de Viver oferece hoje. E ele é um combo. É assim, é para quem reclama de tempo, que não tem tempo para fazer. Então, são duas ferramentas de uma vez só, num curso compactado para três dias. São em torno de três horas e meia por dia. Tá bom. E, querendo mais informações, a gente tem o site da arte de viver.org.br, a gente tem no Instagram, arte de viver.br, e eu me coloco à disposição também. Meu contato fica sempre no site, no Instagram. É possível encontrar e tirar dúvidas comigo. Legal. Ô, Bruna, muita gente que está nos acompanhando, pode ser que tenha dúvidas também, porque há a dúvida ou a questão se a meditação está ligada a algum tipo de religião ou de religiosidade. Mas, na verdade, pelo que você está falando, não. É uma questão de realmente se autoconhecer, se autoentender, compreender os estímulos e o que é preciso para você se colocar ali no centro, colocar seus pensamentos no lugar, suas emoções no lugar, não é isso? Totalmente. É exatamente isso que você falou. São ferramentas, são técnicas de autoconhecimento, superprático, acho que uma das coisas que mais me encantou com a arte de viver, né? Já estou há sete anos aí com ela, desde o meu primeiro curso, que veio num momento de muita falta de perspectiva na minha vida, muita ansiedade, tive diversas crises de ansiedade, falta de ar, taquicardia. Então, assim, sei bem do que eu estou falando e como que essas ferramentas foram à medida que eu fui implementando e aí precisa, sim, de constância, precisa de praticar, né? Não adianta só também vir e achar que vai ser um milagre aprendendo. É muito transformador. Não tenho dúvida do que eu estou falando. Para mim, para mais de milhões de pessoas no mundo inteiro que já fizeram, já aprenderam, né? É realmente muito transformador. de você sentir um alívio imediato desde o primeiro contato com a prática. Mas precisa, sim, de constância, precisa de implementação e esse suporte à arte de viver, tá? A gente tem encontros semanais, presenciais e online, né? Online é muito bom hoje, que a gente pode alcançar, enfim, o mundo inteiro. Sim. Tem esse encontro semanal para poder tirar dúvidas da prática, poder fazer em grupo que realmente fortalece bastante. Bruna, caminhando aqui para o fim do nosso papo, quem participar, por exemplo, hoje da meditação da lua cheia no pontão do Lago Sul, de repente, nunca ouviu falar desse encontro, mas tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a meditação, em aprender, em começar. Chegando lá, o que vai acontecer? O que as pessoas podem esperar? Assim, é um evento que só pela lua ela já faz todo o espetáculo. Ainda mais ali na beira do lago. Na beira do lago. É muito lindo, assim, ela realmente tem esse diferencial. E meditar com a energia da lua, a gente sabe que ela afeta a água no nosso planeta, né? E o nosso corpo, ele é mais diretamente composto por água. Então, a lua, ela tem esse impacto no nosso sistema, tem impacto na nossa mente. E ter esse momento de pausa ali no evento, né? Ter essa meditação guiada, que não precisa de experiência prévia, porque ela é, como diz, guiada, né? Ela vai te orientar passo a passo. É uma oportunidade de você poder observar esses pensamentos, poder observar como que é ficar alguns instantes também parados, se observando, se percebendo. E a gente faz toda essa introdução, né? Fala um pouquinho sobre a instituição, fala um pouquinho sobre os mitos da meditação, faz um pouquinho de yoga, alonga o corpo, solta, pra poder depois sentar e contemplar a lua na meditação. Muito legal. E como é importante, né? A gente buscar momentos de pausa. Para pra pensar aí, quantas vezes, nesta semana, você conseguiu parar pra se perceber, né? Pra refletir. Até quando a gente termina as nossas atividades no fim do dia, a gente tá agitado com alguma coisa. Ou tá mexendo no celular, correndo ali as redes sociais, ou arrumando alguma coisa em casa, ou lembrando do problema XYZ. Dificilmente você consegue parar pra, talvez, contemplar a natureza, sentir o vento bater no rosto, respirar com calma. E a gente saber que há pessoas interessadas em proporcionar esse momento, ou essa ocasião, de forma ainda gratuita, como vocês fazem, pra tantas outras pessoas, em um momento em que a gente fala tanto sobre a importância da saúde mental, é lindo demais. Vocês fazem um trabalho muito bacana mesmo. E convido a conhecerem mais sobre esse trabalho da instituição, né? Um trabalho que já vem há muitos anos. Já são 42 anos da instituição, que foi fundada na Índia. E, como eu disse, já em 180 países hoje no mundo, já há mais de 20 anos aqui no Brasil. E a gente tem... Eu diria que a gente tá começando ainda, né? Tem muita coisa ainda pra fazer. A gente tem trabalhos em presídios, a gente tem trabalhos em comunidades, em escolas. Então, assim, é muita coisa ainda que a gente gostaria de trazer também pra Brasília, pra capital. E talvez seja só faltando você participar com a gente. É isso aí. E conta com a gente, viu, Bruna? Essa foi a Bruna Moreira, coordenadora regional do Distrito Federal, da instituição Arte de Viver, conversando com a gente sobre esses eventos todos, que começam hoje, mas sobre todo esse movimento que busca trazer aí uma qualidade de vida melhor pra todo mundo. Bruna, obrigada por hoje. Volte sempre. Muito agradecida. Até breve. Ero. Ero. Ero.